Reis, Gustavo Santana, Elie Tarquinio, José Guilherme, Marquinhos Lemos, professor Wendel Mesquita. Eu declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que não é ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura do deputado professor Wendel para presidente e do deputado José Guilherme para vice-presidente desta comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado José Guilherme? Deputado José Guilherme, com o voto do deputado José Guilherme. Deputado José Guilherme, com o voto do deputado José Guilherme? Deputado José Guilherme, com o voto do 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 deputado José Guilherme. Deputado Professor Lêndio. Deputado José Guilherme, como vota? Estou ouvindo, deputado. Deputado José Guilherme. Estão suspensos os trabalhos por problemas. Deputado Celinho do Citrocel. Deputado Professor Wendel. Como vota o deputado Professor Wendel? Eu, deputado Professor Wendel, dou voto a mim mesmo. Este deputado também vota, deputado Professor Wendel. O deputado Professor Wendel recebeu três votos. Está eleito o presidente da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Professor Wendel para vice-presidente? Eu voto no deputado José Guilherme. Como vota o deputado José Guilherme? Em mim mesmo, deputado José Guilherme. Esse deputado também vota para vice-presidente, deputado José Guilherme. Então, está eleito com três votos para vice-presidente da comissão, deputado José Guilherme. Declaro, empossado como presidente, o deputado Professor Wendel, a quem passa a direção dos trabalhos. Muito bem. Quero aqui agradecer o deputado Inácio Franco pela condução dos trabalhos à frente da comissão. Então, agradecer a todos os deputados, membros dessa comissão, que vai dar continuidade por mais dois anos. E agradecer e parabenizar também o deputado José Guilherme, que agora ocupa o cargo de vice-presidente, substituindo o nosso deputado Duarte Bessi, que foi presidente dessa comissão, vice-presidente nesse bienio aí 2019-2020. E tenho certeza que o deputado José Guilherme, com toda a sua história, com toda a sua luta em prol das pessoas com deficiência, das doenças raras, vai somar muito, como já tem feito essa comissão como membro titular nesses dois anos. Parabéns, deputado José Guilherme. Vamos dar continuidade nessa mesma unidade, formando aí uma comissão integrada, uma comissão sempre disponível para defender as pessoas com deficiência aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estou muito feliz de ser reconduzido a presidente dessa comissão, de ter ao lado o deputado José Guilherme e junto com os outros três deputados, membros também permanentes titulares dessa comissão. E nós cinco, não tenho dúvida, vamos continuar fazendo esse trabalho tão importante que é necessário e cada vez mais fundamental para a mudança de comportamento da sociedade mineira. Então, conta conosco, vamos iniciar mesmo nesse processo de pandemia, onde estaremos aí com as atividades remotas e estamos também ainda um pouco limitados com a falta de funcionamento das comissões devido à pandemia, mas eu tenho certeza que em breve tudo isso irá passar e nós vamos voltar presencialmente, se Deus quiser, em breve, e trabalhando como a gente sempre fez nessa comissão. Um grande abraço a todos. Obrigado aí, deputado Elita Aquino e todos aqueles que estão participando aqui, Celindo Citrocel, doutor Wilson Batista, todos aqueles que estão aqui ao vivo e todos os membros da comissão. Deputado, professor Enders, V. Exª tem que dar posse ao vice-presidente José Guilherme. Muito bem, então eu declaro empossado o deputado José Guilherme como vice-presidente da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.